Não esperava dessa ascensão dele, mas eu nunca vi ele explodir no Vasco. Sobre Peck e Alex Teixeira. Gabriel Peck é o rei do Campeonato Estadual, chega no Campeonato Brasileiro e não vai bem. As pessoas pouco lembram que o Peck jogou muito pouco Série A. Em 2020, Peck também joga pouco, até porque ele volta para a base e comanda o time campeão da Copa do Brasil. Ou seja, em 2020 ele não joga Série A. No elenco atual do Vasco, o Peck é titular, para mim, absoluto. Inclusive, se tiver que disputar com o Orediano, o Orediano vai ter que suar muito para ganhar a posição do Peck. Já o Alex Teixeira, eu vinha pedindo isso, cara. Era claro e notório que o Alex Teixeira iria ajudar muito o Vasco esse ano. Ele vinha sem jogar há muito tempo. Tecnicamente, ninguém discorda que ele sabe jogar bola. Como seria a torcida do Vasco recebendo o Alex Teixeira hoje como contratado do Vasco? Seria o que todo mundo está chamando aí de cereja do bolo, não seria? Com certeza absoluta. Eu não esperava dessa ascensão dele. Nunca foi um mistério para mim que ele sabia jogar bola. Mas eu nunca vi ele explodir no Vasco. Ele não era o cara.